Mudaram as extrações e nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Na tua assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar E tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre Sempre acaba Ah, mas nada vai conseguir mudar Mudar o que ficou Quando perdem alguém Só perdem você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Ah, mudaram as extrações E nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a acreditar E tudo era pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre acaba Ah, mas nada vai conseguir mudar Mudar o que ficou Quando perdem alguém Só perdem você E aí então estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E nem desistir, nem tentar Agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa Ah, mudaram as estações E nada mudou Ah, mudaram as estações Gracias para te Amém. Amém.